rapaziada, nossa tico, atrasar os caras nossa família ai as motos e a chama, a mala nos mandraga rapaziada calma 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 rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no instagram, demora rapaziada se você não me seguiu lá no instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo e bora pro videozão, marcha salve rapaziada boa pra noite, que o Navarro demorou família iniciando mais videozão de GTA 5 modos pra você, tá chegando no canal agora já desce aí, deixa o seu like deixa o seu comentário, demorou família e segue, segue no tico vilão, tá aparecendo na tela fechou família, de bate, pronto mano quer receber um salão do tico vilão aqui no canal baixa aí o kawaii, o link na descrição corte aparecendo na tela, fechou família então já baixa daquele jeito, deixa o salve pra Gabi e pro Fabrício, é o seguinte rapaziada tô mostrando meu rosto aqui em mais um videozão se você não viu o vídeo de ontem, já vai lá já acompanha, fechou? e é o seguinte rapaziada, eu tô com a meta aí mano, pra me voltar a aparecer o rosto aqui no canal vai ter que ter mais de 120 comentários nesse vídeo, então rapaziada dá pra você comentar mais de uma vez então se você gostou do vídeo assim, com webcam e pá, mais interação com vocês vocês vão comentar bastante aí, certo família? então, marcha e bom nesse GTA 5 mods e vamos que vamos é o seguinte, tô aqui com meu mano Paulo fala Paulo, meu mano tá suave meu truta e é o seguinte rapaziada hoje mano, tava eu e o Paulo aqui carregando essas melancinhas pro Brunão e ele já me ligou e falou que mano os caras reabriram a mata dos mandraki e mano, como eu e o Paulo tamo achando aí tudo nós tá descobrindo tudo nós vamos descobrir o Brasil ainda porque já descobriram já foi descoberto, tá o frio da pega pode descobrir de novo quem descobriu hein não, e é o seguinte rapaziada hoje eu e o Paulo a gente vai mano atrás da nova mata dos mandraki então a gente vai entregar esse caminhão pro Brunão vamos pegar uma moto que ele deixou pra gente lá separada, certo? pra gente tá mano metendo marcha nessa missão então, se você é novo aqui no meu canal rapaziada todos os dias aí tem dois vídeos no canal então mano só não de final de semana rapaziada mais o resto então você já se inscreve aí no canal já deixa o seu like fechou? e vem com nós que os vídeos aqui é os mais chave e ó se inscreve no canal do Paulinho também que tá ajudando aí segue família opa nós tá na mesma batida aí ó de uns dias demorou? então vamos que vamos mano vamos atrás dessas dessas motos aí dos mandraki fechou minha família? e é marcha minha rapaziada tá ligado meus trutas cês tá? ô Tico e aos miguinhos oi fala aí fala aí meu mano é esse caminhão aqui parceiro ele tá com o rouco bacana vou roubar logo esse escapando meu hein esse rouco está o puro rapaziada esse rouco tá da hora certo? ó eita tá rouquindo meu sonho já comentei também se vocês gostam de caminhão certo? eu já trouxe uns vidinhos de caminhão aí vai levar o set fica com as caradas junto comigo parceiro demorou meu mano aqui ó é motorista caminhoneiro velho os cara fala BR1 BR1 de dirigir a 116 eu quero ver a rapaziada que gosta de caminhão que já viu falar da 251 a 251 e o vídeozinho que nós tem botando pressão em uma lá que é estourada também aquele lá aquele lá também ficou pra estoura meu truto tá aqui todos os caminhões pra rodagem mano feitou o cabelo rapaziada aquele vidião do Paulinho ficou puro tem mano quem gosta de caminhão é só ir no canal do Paulinho que lá tem vários vídeos de caminhão aqui no meu é moto moto mano bagaceira o meu é bagulho de louco rapaziada então acompanha também que tá ligado família domingão se você tá sem fazer nada já maratona todos os vídeos dos nossos canais aí mano que nós fica felizão rapaziada vai tá fortalecendo de verdade é tá ligado e o caminhão do bichão sujou mano porque lá na melancia rapaziada é numa fazenda né mano a gente tem que entrar lá naquele jeito puro barro puro barro areia pó então mano tá ligado vai tacando macha certo e Paulinho eu tô torcendo aqui meu mano tá sincronizado tá tudo certo já já lá para ali no posto pra conferir é então vou lá que eu pegar a moto lá eu vou parar pra conferir meu mano que tá ligado né é melhor é melhor dar uma conferida do que dar uma desconferida é isso mesmo certo rapaziada então mano acompanha com nós família que essa mata é longe a gente vai pegar a moto mostrar a moto pra vocês e aí pra vocês não pegar a viajada longa com a motinha lenta eu vou dar um corte certo e aí mano vocês tá ligado mas aí eu acompanhando aí por enquanto família acompanha a versão esqueça tudo tamo chegando hein os meninos é bom é os meninos do horário é os meninos do horário esqueça tudo rapaziada é fala tico você fala que é logo os guri aí família nós é os toques certo o caminhão nós é os cara que tá colando só com a silicone que chega em festa de buquinho rosa até para até para então chegamos aqui minha família dá atenção e mano é aqui que a motinha tá certo rapaziada então agora a gente vai tá pegando ela vixi mano olha a moto que o brunão deixou pra nós aí ele tá de brincadeira aí ele tá de brincadeira viu mano muta aí será que anda dois nela muta aí muta aí nossa família olha a moto que o brunão deixou pra gente família até nós chegamos lá parece que tá andando até na China olha olha parece ela chama chamando toma parece que elas motinhas da China parece parece mas é o seguinte rapaziada ele ainda deixou a moto sem gasolina a gente vai passar no posto não abastecer e quando a gente tiver metendo o macho lá pra mata dos mandraki eu volto o videozão pra vocês então aguarda aí mano que é rapidinho rapaziada pra nós aqui vai demorar mas pra vocês é mano um segundo já volto macha então família voltamos abastecemos as motos certo rapaziada e é o seguinte mano agora eu e o Paulo a gente vai tá indo lá na concessionária pra ver se é verdade mesmo certo mano será que é? mano não sei nem na concessionária a concessionária foi no último vídeo na mata se vocês querem que a gente volta na concessionária vocês comentam o número 1 aí fechou que mano eu tô ligado que vocês gostam bastante da concessionária dos mandraki hoje é na mata dos mandraki é uma matagal família muito louco esse tempo eu encontrei umas motos ali também num sítio foi mesmo meu mano então é o seguinte rapaziada o Paulo já tá com a bunda quadrada de ficar sentado ali naquela moto mas rapaziada eles falam pra você tomemos nossa meu mas rapaziada eu sou o senhor do tempo aqui mano parece que tá começando logo na garoa como que eu sou o senhor do tempo pronto céu tá azul bonito pra soltar um pico lindo tá lindo tá lindo clima ensorarado pima de piscina cervejinha cervejinha churrasco amiga ah não sei essa música rapaziada eu não escuto muito certo mas mano eu gosto de umas músicas de moto e a minha música Pauline já escutou minha música já meu mano ou não? canta aí golfe rebaixado cozido lacrado nós tá descendo sentido São Paulo acapulco é o palco da revoada chamar ae família quem não conversa a música coloca no youtube aí drake enjoado chiquinho vocês vai ouvir ou você vai no meu tique toque lá rapaziada já segue lá ele lá no spotify lá mete marcha família tá ligado esse cara eu vou lançar uma com você chico vai fazer um treco parceiro eu no sertanejo não vai fazer nós anda nós tá bom no sertanejo né a turma se comenta direto não no sertanejo mano ó se liga nessa ela me pede na carta que eu desapareça que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça mas aí rapaziada é o seguinte mano esse projeto aí do ano que vem aí se para vai lançar um filme rapaziada vocês vai ver mano rapaziada nós vai fazer um filme aqui no youtube nós vai fazer um filme aqui no youtube que vai vai parar a rede né mano nós vai vir com vários projetos então rapaziada vem acompanhando nós você que tá na escola mano chega pros seus colegas fala mano eu conheço uns moleque mil grau olha os moleque vai falar assim vai tá fazendo logo um filme mano vocês pegam e já mandam nosso canal pra eles rapaziada pra eles dar de cana de ferro no nosso canal assistindo todos os vídeos certo que nós é louco que nós é a tropa dos banguelos família entendeu ai sou banguelo rapaz você é louco você tá doido meu mano vamos descer pra cá meu truta banguelo que nem um bebê meu fachate tá legal vamos descer aqui e mano ela tá mano disse que é do outro lado ela vai ter que atravessar o rio meu mano você segura que agora é aventura pra mim segura 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 espera rapaziada foi meu mano ae rapaziada pulamos certo pro outro lado agora a gente vai descer pra cá e mano tá ligado vamos atrás dessas motos é atrás da favela mesmo mano é atrás da favela você acredita Paulo que eles já pegam já arrancam o rafreador na favela e levam pra mata passa os cara é ligeiro talvez os cara pensem que tá ligado que tá longe dele mas o bagulho tá debaixo do nariz dos caras e os cara não acha então mano os cara é burro né né mano você é louco minha família acompanha que mano eu quero ver se é verdade se for verdade eu vou ficar doidão papo reto família vamos ver rapaziada mano é por aqui minha família vamos tá olhando aqui mano eu tô vidada aqui rapaziada vai olhando aí Paulo nos mato que mano tô aqui filho não tem a localização correta aqui na minha mente tô aqui olhando aqui com você mas você tá ligado que não é pra cá é lá nos lagos lá da frente né então então tamo acelerando pra lá pode ter a camada filho pode cruzar tudo aí tamo metendo macho oxi mano eu pensei que era um galho pendurado na árvore é um galho caindo mano que susto rapaziada mano cê é louco meu truta mano é por aqui minha família deixa eu ver se eu acho cê é louco rapaziada tamo mano tamo chegando família acho que tamo chegando certo deixa eu ver cadê achou? mano é mais pra frente parça tem a casa do velho rio ali é aqui aqui tá apertando tá apertando tá pitando aqui no celular tá pitando tá pitando tá tá peraí peraí nossa rapaziada tá dando pra lá do esquerdo norte sul leste é vamos ver então é esquerda pera rapaziada é que é dentro do mato né mano então a gente tem que passar bem devagarzinho esquerda esquerda vamos ver achei nossa família é verdade mano desce aí desce aí desce aí nossa rapaziada nossa tico peraí atolou meu filho nossa lama família nossa não meus irmãos e mola vagabundo os cara fez mano os cara fez a tua amardilha aqui na frente da lama rapaziada nossa tico atolou o cara nossa família ai as motos e a chama a mata dos padraques rapaziada vamos pôr no morro parça vamos pôr no com o morro nelas agora que eu já vou gravar eu vou de fanzona fio de fanzona azul já vamos pôr no morro ali encosta vamos puxar pra favela pra me encerrar a gopro rapaziada nem eles quiserem ver o pior no morro de nós dois aterrorizando tem que ir no seu canal certo família então mano é o seguinte rapaziada eu e o paulo vai puxar pra favela agora mano agora tem que atravessar o lago pra lá pra pista peraí deixa eu acelerar acelera paulo não passa devagarzinho senão você não você fica ai ó passei certo rapaziada então é o seguinte mano deixa eu só mandar um grauzão pra vocês aqui mano esse vídeo não teve grau eu sei que vocês gostam de grau toma ó um Celtinha abandonado toma ó o grau aí família receba seu doce tá ligado é os menor 759D das quatro faixas dos mandraki do Tico Vilão do paulo doidão e é nóis rapaz é o seguinte mano ó eu vou deixar esse vídeo por aqui quem gostou deixa o like não vai fazer uma funga um pião no morro agora lá no canal do Paulinho então já vai direto pro canal do Paulinho aí conferir esse vídeo rapaziada que vai tá na maior chave e vai fortalecer o Tico Vilão e o Paulo aí daquele jeito demorou rapaziada passa no canal do Paulinho se inscreve no meu canal tamo junto um forte abate com o vilão e não esquece de comentar se vocês querem que eu continue parecendo com a webcam 120 comentários nós tá de volta aí com mano com a cara pra mídia fechou tamo junto um forte abate com o vilão e é nóis poupou tamo junto junto fio Pharaoh e aí fim o o o o o o o o o Tchau, tchau.